olá amigos da aquaponia eu quero falar para vocês sobre a alimentação dos peixes é a questão de você dar folhas para os peixes é verduras né eu estou utilizando aqui para alimentar meus peixes além da ração pessoal a couve eu não estou utilizando ainda porque o pé está muito pequeno né mas eu estou utilizando aqui a alface certo a lêmina que é a lentilha d'água certo e uma plantinha pessoal que eu descobri há pouco tempo o que é o agrião do mato só essa plantinha aqui ó e eles estão gostando bastante do agrião do mato esse aqui eu dei ontem para eles ó como é que ficou esse pé aqui ó e aqui ó um pé de agrião do mato e ajudar na identificação e a gente também pode fazer o refogado dele fica muito bom né e dizem né nunca comi ainda não vou fazer para provar pessoal aí algumas pessoas dizem ah mas os meus peixes não comem não comem a a taioba né não comer folha mas peixe qualquer animal pessoal é igual criança por exemplo você começa a alimentar seu filho desde bebezinho só com alimentos doce massa alimentos não saudáveis e aí depois o médico vai falar lá fulano tem que comer tem que comer uma comida mais saudável tem que comer verdura tá mas aí já tá um garotinho né já cresceu e como ele foi acostumado a comer só alimentos não saudáveis ele não vai querer comer a verdura então da mesma forma é o peixe né pessoal eu acho que tem que fazer o seguinte é desde o início da criação você vai ofertando a verdura pessoal para eles aí caso ele não coma porque por ele já ser adulto ou ele não como aí que você vai fazer você vai deixar eles um dia um dia e meio com fome que eles vão ter que comer aí eles vão se adaptando eles vão pegando sabor pegando gosto por aquilo lá e com certeza vai dar certo né entendeu olha aqui como é que tá nosso pé de quiabo tá muito bonito o manjericão aqui é o xodó aqui da da minha coponia foi o que tá mais bonito é o manjericão pessoal em segundo lugar a taioba aí quem puder dar um like aí dá um joinha aí eu vou agradecer viu pessoal olha o pé de pimenta aqui também tá muito bonito né essa aqui é a cebolinha cebolinha de folha pessoal não dá dente de cebola não alho alho de folha não dá dente pessoal hora eu quero fazer no arroz para ver se vai dar aquele sabor realmente do alho né o moranguinho só não tá sai o morango não tá saindo muito bem não ó plantei uma mudinha aqui que aconteceu queimou todinho esse aqui também queimou vamos ver se agora vai para frente e é isso aí pessoal mais uma vez agradecer e ao paulo pinto da coponia coiote que eu aprendi muito com ele estou aprendendo ainda agradecer o leandro lá da coponia ms que também tem ensinado bastante um amigão mesmo gente gente fina os vídeos muito bons e o salada e outros mais aí que eu tô esquecendo né pessoal mas é tô sempre olhando os vídeos aí da coponia e gostando muito a questão da alimentação olha pessoal mudando aqui um pouco assunto e isso aqui é é o problema o tal do pulgão né pessoal eu tô fazendo aí a adubação foliar com o churume mas mesmo assim tá persistindo né o pulgão vou lá mato mato eles mas eles persistem né vamos ver o que que vai dar aí então pessoal tava falando sobre alimentação né com verduras para os peixes teve um amigo nosso aí que falou o seguinte que quando ele vai separar os peixes que ele vai abater aí ele passa um tempo sem dar ração e vai dando só verdura né pessoal para que para que o peixe não fica aquele sabor característico de peixe alimentado com ração esses aqui eu vou fazer o teste também quando eu for fazer o abate de alguns né que eu não vou abater todos de uma vez é claro isso aqui é só para o consumo mesmo é mesmo não é não é para comércio então quando eu for abatê-los que que eu vou fazer eu vou oferecer vou ficar um mês oferecendo só verdura pessoal eu quero ter bastante verdura aqui para ver como é que vai ficar o sabor dos peixes né pois é meus amigos da aquaponia olha só eu como eu criei essas tilapinhas minhas aqui em tanque rede e foi alimentando elas ficaram bem mansas então elas comem praticamente na mão pessoal olha só e olha aqui ó ver se eu consigo filmar aqui e olha aqui ó aqui ó tá mordendo aqui meu dedo aqui ó é interessante pessoal e aí e posicionar o celular aqui para ver se eu consigo fazer uma filmagem melhor que uma panela comendo na mão pessoal e aí e aqui ó e ó e aí e também mansas e aí O sol atrapalha bastante a filmagem aqui, né? Mas deu para ver legal aí Um abraço aí a todos os amigos da Aquaponia Quem puder aí dar um joinha aí Se inscrever no canal Eu agradeço Um abraço a todos